Ó, isso aqui eu quero mostrar, cara, tá? Ó, graças a Deus, ó, mano, o carro jogou o amigo pro alto aqui, ó, ó, a importância da jaqueta, ó. Graças a Deus o amigo tá sentindo dor. Ó, irmão, é nossa vida, mano, graças a Deus o amigo tá aqui, tá... A gente fica tremendo por dentro, mano, é um impacto. Mas graças a Deus, só de ver que o amigo tá bem, entendeu? O carro não passou no amigo, a gente já fica felizão. E eu fico mais feliz ainda, vem comigo, tá protegido, entendeu? Agora vai fazer o procedimento que aí é o Mestre, pra temperar o círculo, que a pancada, muitas vezes, deixa lesionada, pra tomar um medicamento pra dor, entendeu? Mas a empresa também já tá enviando alguém pra fazer o resultado dos veículos. E é isso aí, rapaziada, se cuidar é muito importante, cara, muito importante, entendeu? A gente não sabe a hora que vão jogar a gente pro alto, então por isso que é bom tá preparado, entendeu?